Agenda online para clientes, nesse vídeo você vai saber a melhor forma de criar uma agenda online, colocá-la dentro do seu site e ter além dos horários organizados ali também um sistema que envia notificações automáticas por e-mail, por WhatsApp para você e para o cliente não esquecer do compromisso. Não só isso, você vai conseguir também cobrar se quiser ali online mesmo, ou seja, a pessoa só vai conseguir reservar horário se ela pagar por aquele horário, entre outros detalhes importantes que você pode configurar na agenda, intervalo entre as sessões, o tempo de duração, colocar mais pessoas, anfitriões ali nos serviços, então na mesma agenda da empresa, uma clínica ou qualquer outro negócio que tem vários serviços e precisa ter profissionais diferentes com as endas dentro da agenda principal, vai ser possível fazer isso também. O cliente entra ali na agenda da clínica, escolhe as especialidades que ele quer ser atendido e marca dentre os horários disponíveis, fazendo pagamento ali online ou fazendo pagamento no local. É isso que você vai aprender a implementar hoje, muito acessível, não é nada complexo, você mesmo consegue implementar a ferramenta que eu vou te mostrar aqui e o passo a passo qualquer um, mesmo sem conhecimento de tecnologia, vai conseguir fazer facilmente. Então se é novo no canal, se inscreve, já deixa o like e como sempre vamos direto para a tela do computador. Então bora lá? A partir de agora você vai conseguir implementar para a sua empresa uma agenda online automatizada. Automatizada por quê? Porque quando a pessoa se cadastrar aqui em qualquer um dos serviços, no caso clínica médica, então tem cardiologia, tem clínica geral, pediatria, todos os setores, o cliente ele vai vir aqui, vai escolher os horários disponíveis para aquele tipo de serviço, ele vai ser notificado por WhatsApp e por e-mail de cada agendamento que ele fizer e aí você também pode ser notificado, não só na hora que confirmou o agendamento, mas depois também, minutos antes da reunião, da sessão, do atendimento, dias antes, horas antes, você consegue determinar tudo isso. Se for uma videochamada, até enviar o link da chamada online pelo Zoom ou pelo Meet automaticamente. Então é um sistema que permite a gente ter completo controle dos agendamentos online e é fácil de implementar, também é o mais acessível que eu conheço, vai estar o link aqui abaixo da plataforma, que inclusive você pode experimentar grátis, então dá para você acompanhar o vídeo, já acessar a ferramenta e fazer o passo a passo. É possível colocar no domínio próprio? Para quem não sabe o que é domínio, é o nome online, é o nome da clínica.com, .com.br, é colocado dentro de um site? Sim, se você já tem um site, você vai poder pegar o link da agenda e colocar lá dentro do seu site. Ou se você não tem um site, na mesma plataforma que nós vamos fazer a agenda, também é possível criar a página online. Aí a cobrança, como é que eu faço para cobrar o agendamento? Se você quiser cobrar no local, vai aparecer assim, pagamento no local. Então a pessoa vem, escolhe o setor, digamos aqui pediatria, vai aparecer também o nome doméstico ou dois médicos, médicos especialistas, aqui é pelo exemplo, é salão de beleza, meu negócio. Então vai aparecer aqui os setores que você colocar, cabeleiro, mancure, entre outros, e o nome dos especialistas, a pessoa passar o mal, já está Dr. João, vai estar aqui Dr. Andressa. Como é o exemplo, essa agenda aqui para te mostrar, não tem aqui a foto do profissional, mas você pode cadastrar as pessoas que vão estar na sua agenda aparecendo com a foto, com o e-mail deles, tudo certinho, porque eles também são notificados. As pessoas que trabalham contigo também vão ser notificadas, que a gente chama de anfitriões, dos atendimentos que eles vão estar fazendo. Então uma única agenda da sua empresa com os setores, os anfitriões, o tempo de cada sessão que pode ser diferente, se alguma sessão for maior do que outra, aqui está tudo no padrão de meia hora, uma sessão, meia hora a cada, 520 ali o pagamento no local. Pode ser também pagando online. Então, digamos aqui em ortopedia, você selecionar um horário disponível. Os horários de cada sessão, aqui de acordo com os setores, pode ser diferente, porque dependendo da clínica, do negócio, tem serviços que é executado só no dia ou em dois, aí a agenda é possível de cada um desses setores, dentro da mesma, ser independente. Então pode configurar ali os dias e horários certinho para cada um dos profissionais, dos serviços que for colocar na agenda. Na mesma agenda tem vários setores com os horários, com os especialistas, com os preços, tudo de modo independente, no mesmo local, na mesma agenda. Então a pessoa vai chegar aqui, ela vai escolher um dia, um horário, por exemplo, vou agendar aqui para dia 21 de novembro, ela vai escolher aqui o horário que estiver disponível, vai cadastrar, nesses dados você pode pegar outras informações se quiser também, e vai automaticamente chegar uma mensagem de confirmação e depois os lembretes por e-mail, lembretes por WhatsApp, que você determinar dias antes, horas antes, minutos, a pessoa não esquecer do compromisso. E qual é o sistema que faz tudo isso acontecer? Não precisa programar, não precisa ser experto em tecnologia, como eu sempre falo, e eu me ensino aqui no canal, são sempre ferramentas bem práticas de se utilizar. Então você vai acessar aqui abaixo o link, o link da plataforma que você pode começar gratuito também, vai chegar nessa tela, né? Você pode começar em metade do mês grátis, e o custo dela também é bem acessível, inclusive eu consegui uma parceria com a plataforma para ter um desconto ainda melhor para quem acompanha aqui o YouTube, no meu canal. Então depois se for assinar o plano, você vai no link aí abaixo para pegar com o menor valor, ok? Mas pode começar grátis, não se preocupa, é só seguir aqui o vídeo. Então a gente vai entrar no menu de ferramentas da plataforma, vamos em Booking, nessa ferramenta, que é onde a gente faz a agenda, agenda como essa que eu quero te mostrar. Existem até outros formatos de agenda que você pode fazer aqui, se é para um evento online, também você consegue fazer uma lista de presença para um evento online, se for um serviço recorrente, um atendimento de fisioterapeuta, por exemplo, que a pessoa vai lá toda semana fazer o Pilates, ou fazer as sessões de acompanhamento, também é possível colocar no modo recorrente. Mas vamos seguir aqui, vem novo calendário, se você ver aqui meus calendários, novo calendário para criar, aqui vai aparecer todos os que vocês já têm. E para criar um novo, vem nesse botão azul, então é bem fácil, nós vamos fazer aqui passo a passo, tranquilo. Aí depois, onde que eu vejo as pessoas, os compromissos da minha agenda? Aqui, em cada calendário, você pode ter vários, se você quiser apenas uma, dentro da mesma ficar os setores, ok, vai ter só uma, mas se quiser fazer outras asendas, também você vai poder fazer sem problema, não tem limite de asendas. Mas com uma mesma empresa, se você colocar assim, todas as especialidades dentro da mesma, ao invés de links diferentes de asendas, uma agenda só, todas as especialidades lá dentro, fica mais organizada. Aí, como eu estava falando, você vem aqui nesses três pontos, vê inscritos, e aqui você vai ver todas as pessoas que estão inscritas nessa agenda, e vai poder inclusive mandar notificações para elas, ver se está agendado, pode cancelar também, reagendar, então aqui vai aparecer o nome, quando você passa o mouse em cima, você tem que conversar com o WhatsApp, o e-mail que a pessoa cadastrou, o telefone, enviar a notificação, aí você pode vir aqui, escrever o e-mail, assunto, mensagem, e colocar para enviar esse e-mail, pode colocar para enviar um WhatsApp também, é só habilitar aqui, para fazer um envio de WhatsApp, ou até mesmo SMS. O SMS é que você precisa colocar crédito, então eu não recomendo SMS, com o WhatsApp você pode enviar à vontade aqui, sem limites, você só precisa acessar a ferramenta de WhatsApp aqui, para acessar o Builderallzap, clica aqui, você clica, já vai abrir direto, a ferramenta de WhatsApp, que você só precisa conectar o número de telefone, você vai chegar aqui, verificar a autenticação, e pronto, vai aparecer o QR Code, no meu caso já está conectado aqui, mas para você vai aparecer o QR Code, igual quando você conecta o WhatsApp no computador, aí você lê o QR Code, e ainda vai estar certinho, aqui no painel, painel inicial do Builderallzap, aparece quantas mensagens foram enviadas, no dia de hoje, nesse mês, como essa conta aqui é só de aula, aí eu tenho alguns exemplos de testes, então vai aparecer sim para a pessoa, assim que ela reservar um horário, vai aparecer, olá, seu compromisso, foi agendado, foi o dia tal, e você pode personalizar essa mensagem, pode colocar mais detalhes, mais instruções, nas mensagens que você vai entender agora, como tudo funciona, mas é assim, então na prática é assim que vai funcionar, você também consegue ver todos os compromissos, no calendário mesmo assim, visual, no painel, você consegue ver todos os compromissos, independente de calendários, então você vai ter aqui o calendário geral, que independente dos calendários individuais, você consegue ver todos os compromissos, no dia tal, nessa sexta-feira aqui, eu tenho compromisso de manhã, de tarde, com quem é que está nesse compromisso, esse evento aqui, o calendário de autoescola, então se você tiver vários calendários na sua conta, você vai conseguir ver, qual é o compromisso que você tem, naquele dia, naquele horário, e assim você vai pegando aqui, então desde o início do mês, até o final, cada um dos meses, estamos no mês de novembro agora, desde o dia primeiro, até o dia 30, aqui o final do mês de novembro, então você consegue ver todos os compromissos, que está aqui em cima, porque já passou, e aqui os que não vai chegar, então você consegue ver todos, os compromissos que você tem na sua agenda, e passando para os próximos meses também, e é assim que você vai organizando tudo, então quando é agenda recorrente, você pode ver que tem alguma agenda aqui, que é recorrente, a pessoa reservou, e vai aparecer em todas as semanas, sempre sexta-feira, 14h40, porque é um atendimento recorrente, que também sou eu aqui, de exemplo, para te mostrar, então é possível você fazer, nesse modo recorrente, como é que a gente cria um novo, vai aqui, um novo calendário, clica, e agora vai aparecer, essas quatro opções, consulta, evento, classe, recorrente, recorrente, como eu falei, a gente define o horário de atendimento, os clientes escolhem o horário, e eles vão ser atendidos, de forma recorrente, pode ser semanais, quinzenais, ou mensais, vai configurar a disponibilidade de horários, limitação de números de inscritos por horários, se você quer só uma pessoa naquele horário, ou pode ser mais de um, se dá para atender vários ao mesmo tempo, tem equipe, enfim, a duração do atendimento, sem sobreposição de horários, aulas particulares, sessões semanais de consulta, programa de terapia, ou aconselhamento, agora é claro, sala de aula, escolas, academia, atividades recorrentes, cursos, treinamentos, cultos religiosos, então você pode organizar até cultos religiosos, por aqui, aí, dias da semana, horários, duração fixa, por exemplo, todo sábado, aí já nove horas da noite, domingo, sete da manhã, nove, onze, enfim, você vai organizar até para igrejas, e para outros tipos de compromissos, você pode fazer aqui, ou eventos também, evento de um dia específico, para a pessoa reservar, fazer a compra do ingresso, ou simplesmente marcar que ela vai comparecer, num evento, num show, num lançamento, num webinar, ou numa reunião, de negócios, mas o que a gente vai fazer aqui, é o de consulta, só dei uma passadinha nos outros, para você entender, que também é possível usar nessas situações, se for o seu caso, é só você seguir por esse caminho, agora vamos fazer a consulta normal, o modelo de agenda de consulta, e é só botar o nome aqui, para começar, como você mostrou o exemplo de clínica médica, agora eu vou colocar salão de beleza, por quê? Porque é para ser diferente, mas é o mesmo intuito, então eu vou colocar salão de beleza, e para botar o nome, agora não vou botar o nome nenhum, vou deixar apenas como salão de beleza, o ideal é ter o nome do salão aqui, pode botar uma logo, a logo, se você colocar, ela vai aparecer aqui, a logo vai aparecer aqui no cantinho, se você colocar uma logo, na hora de cadastrar, aí a descrição vai ser, selecione o serviço desejado, ok? O fuso horário aqui, pode deixar assim mesmo, o idioma, deixa no automático, salvar e próximo agora, nessa tela, olha como é fácil, aqui você vai botar, usar os serviços, as categorias que você quer, então salão de beleza, eu vou botar cabeleireiro, porque é um tipo de serviço, de um salão de beleza, a descrição, vou botar corte feminino e masculino, digamos, ou pode botar separado também, corte feminino, corte masculino, aí o outro vai ser escova, vai ser manicure, pode separar os que quiser, aí o intervalo de disponibilidade, que está pedindo aqui embaixo, é o tempo entre a disponibilidade, que vai aparecer lá no calendário, se vai aparecer horários de meia, meia hora, de quinze, quinze minutos, a disponibilidade pode botar, quinze minutos, cinco, enfim, o que você quiser, ou se quer sempre horários redondos, de meia, meia hora, então se bota meia, meia hora, a duração do atendimento, vou colocar aqui a uma hora, para fazer o atendimento, ou para botar quarenta e cinco minutos, geralmente corte cabelo, não é tanto o tempo assim, mas às vezes é mais, com quarenta e cinco minutos, intervalo entre uma sessão, um horário que está fechado para outro, botar quinze minutos, aqui é uma pegada de minutos, botar quinze entre uma sessão e outra, então quando alguém azendar, os próximos quinze minutos, vai ficar fechado, os quarenta e cinco minutos, claro, vai fechar ali, que está ocupado, e mais quinze minutos, então vai fechar uma hora inteira, quando alguém azendar, vai fechar uma hora inteira, nessa configuração aqui, em cima, tem anfitriões, a gente não marcou, aqui você tem que adicionar os anfitriões, que são as pessoas, então os cabeleireiros, aí vou botar o nome, cabeleireiro Marcelo, vamos colocar o e-mail do Marcelo, então vou botar aqui, marcelo.com, você pode ver que é cabeleireiro, exemplo, não existe esse e-mail, então eu vou pegar até um e-mail temporário, nesse site aqui, com o inverso texto, ele cria e-mails temporários, então vou botar cá, cabeleireiro, Marcelo, pronto, o Marcelo, um e-mail temporário, o ideal é botar o e-mail certo, mas só para fins de exemplo, aqui para você, então cabeleireiro Marcelo, eu vou botar esse, como sendo o e-mail, por quê? Porque no e-mail aqui, o anfitrião, o responsável aqui por esse serviço, vai receber as notificações, e também você pode, colocar o número de telefone, pegar aqui Brasil, e colocar o número de telefone dele, para ser notificado também, o WhatsApp, eu vou botar só o e-mail mesmo, tá ótimo, salvei, pronto, cabeleireiro Marcelo, tá aqui, se for mais de um, você vai e adiciona outro também, aqui já tem os anfitriões, de outras asendas, então eu vou deixar esse mesmo, mas poderia acrescentar um novo anfitrião, que aí são os responsáveis pela asenda, agora o horário de funcionamento, aí domingo, digamos que você não atenda, geralmente cabeleireiro atende domingo, e segunda que falta, então eu vou tirar aqui, segunda-feira, deixar domingo, aí você deixa o horário que você quiser, então domingo vai funcionar até, é só, aí marcando até, vinte e duas horas, vinte e três, pronto, os três horas, no domingo, terça-feira de oito às cinco, no horário que você quiser definir, e aí pode botar dois, digamos de oito até meio-dia, que é o horário do almoço, e depois volta, que horas? Volta uma hora da tarde, aí você bota aqui o mais, abre, abre, depois a uma hora, que aqui é para você fazer a organização da sua asenda, então abre uma hora da tarde, e fecha às sete horas, então tem uma pausa aí do almoço, e isso se tiver pausa do almoço, aí você faz o controle, então é super simples, é só fazer aqui, e marcando, vou fazer todos os dias, fiz esse aqui no dia exemplo para você ver, agora as datas disponíveis, janeiro, dia um não, vamos botar que janeiro tem as férias, vai começar a partir do dia 15 de janeiro, até o dia 31, e fevereiro de um até 29, ou um até onde começa o carnaval, enfim, aí você vai colocando aqui, dezembro de um até dia 20, que depois pega as férias no final do ano, então de um até dia 15, sessões, o número de sessões total, por exemplo, se você precisa de quatro sessões, uma semana para concluir o carregamento dentário, tira quatro aqui, essa não é a agenda recorrente, mas tem essa opção também, de sessões, porque tem alguns tipos de serviços, que precisa o cliente vir toda semana, com intervalo de tempo, por duas, três sessões, como é o caso aqui, de clareamento dental, aí você pode colocar, ou não, deixa assim, que isso é a agenda naquele horário mesmo, disponibilidade, disponibilidade, até qual determinado dia, até permitir asendamentos, até o dia tal, até dia 20, que é quando entra as férias, até dia 20, a agenda vai ficar disponível, depois, ano que vem, já não, ano que vem eu tenho que abrir de novo, e se quiser travar, eu quero travar, se não darem até tal dia, beleza, antecedência mínima, não permitir agendamentos para hoje, ou para hoje e amanhã, vou estar só aqui, não permitir hoje, sempre no próximo dia, vai permitir, a última opção aqui, bloquear datas específicas, é exatamente para você bloquear, alguma data de feriado, que vai ter um feriado dia 20, vai ter um feriado, nacional inclusive, então dia 20, vai ser feriado, ah, e outro dia também, que foi feriado aqui em novembro, dia 15, adiciona aqui, dia quando eu vou trabalhar, aí você vai, e bloqueia a data, eu não vou trabalhar no dia 10, digamos, exemplo, eu não vou poder trabalhar, então você já deixa bloqueada a agenda, você consegue bloquear, bloquear datas de Natal, datas que você não vai trabalhar, apesar que aqui, eu já fechei, o mês aqui de dezembro, a gente pode fechar por aqui, dezembro, de 1 até dia 20, e aqui dia 15 até dia 31, então depois dia 20, ninguém vai conseguir, reservar na agenda mesmo, aí limitar agendamentos, pode botar para limitar, para a pessoa não reservar várias vezes, a menos que seja pago, porque quando é pago, a pessoa só vai conseguir reservar pagando, e aí, ok, mas se não precisa pagar para reservar, e evitar que alguém faça ali de brincadeira, então deixa um agendamento só por e-mail, e o limite de agendamentos por horário 1 ou mais, se tiver equipe para atender, eu tenho várias pessoas que podem atender cortes de cabelo no mesmo horário, então você vai botar aqui, que pode mais de 1 pessoa estar agendando no mesmo horário, qual a desibição nesse grupo, pode ser 1, que é o primeiro que vai aparecer lá, então o primeiro que vai aparecer é, cabeleireiro, corte masculino e feminino, agora nós vamos salvar, depois você pode fazer os outros grupos, vamos terminar aqui a agenda, e voltar para acrescentar os outros grupos, e manicure, e outros serviços que tenham da mesma empresa, o grupo 1, que nós estamos nesse grupo 1 agora, as informações, que é aquela informação que aparece na hora que a pessoa reserva um horário, quando ela vem aqui para reservar um horário, ela vai selecionar o horário que ela quer, e vai aparecer esses dados para pegar, exatamente isso aqui, hoje nós vamos definir, quais informações pegar, personalizar, eu vou nesse de WhatsApp, personalizar, trazido o telefone, escrever DDD, mais WhatsApp, que é para a pessoa preencher, com números de WhatsApp, justamente a gente precisa, dar informação ao WhatsApp, para poder enviar, os avisos, então, coloquei, e já está aqui, se eu quiser pegar outras informações, posso, posso pegar, adicionar campo, e aí tem campos de texto curto, texto novo, se precisa ser um texto maior, para a pessoa escrever, um resumo sobre o seu problema, sobre a sua situação, caixa de seleções, que vai marcar aí, uma caixinha de seleção, múltipla escolha, para ser promissão escolhista, surpresa e oculto, oculto fica interno no sistema, e a pessoa não vê, então não, o que a gente quer, digamos, botar aqui, caixa de seleção, aí pergunta, é a primeira vez? aí só para eu saber, a primeira vez, ok, uma pergunta, aí a primeira opção, sim, segunda opção, não, ok, que meniboss tag, que significa isso, meniboss é o nome da ferramenta, aqui na plataforma, que gerencia listas de e-mail, para fazer e-mail marketing, também disparos do WhatsApp, essa ferramenta, então as informações, que a pessoa preenche na agenda, é possível chegar dentro de uma lista de e-mail, para futuramente, você enviar e-mail marketing, aqui está na agenda, você pode enviar comunicações por aqui, pode, mas chegar dentro da ferramenta de e-mail marketing, e quando você quiser disparar alguma oferta, disparar alguma mensagem para todo mundo, por e-mail, por WhatsApp, fazer uma sequência ali de envios, é possível fazer por lá, e aí o meniboss tag é o nome do campo, então vou botar aqui, cliente, com uma tag que vai dizer, se é sim ou não, você já é cliente ou se não é, pronto, está aqui, salva, então vai ter mais um campo, para a pessoa marcar assim, se é a primeira vez ou se não é, e daí vai, você pode seguir com outras opções também, aí ação após inscrição, é o que vai aparecer, pode aparecer assim, obrigado, aqui o horário que agendou, o e-mail que a pessoa acabou de colocar, obrigado por se inscrever, detalhes do agendamento, adicionar, lá no Google, no Tlook, no Yahoo, aparece o calendário, clínica médica do Tom Marcelo, a categoria de cardiologia, que é ali o grupo da agenda, e a cobrança que vai ser feita no local, então vai aparecer essas informações para a pessoa, você pode redirecionar para uma URL, colocar aqui URL personalizada, e botar o link, ou escolher uma página do Builder, o Builder é o construtor de sites aqui, da plataforma, construtor de website, lembra que eu falei, que você pode criar o próprio site, então aqui também, você pode fazer sites, páginas, e colocar a direção para uma outra página, com vídeos de agradecimento, dando alguma instrução, ou parar nessa tela, e está ótimo, vai receber os lembretes também, que nós já vamos chegar nessa parte de lembretes, salvar e próximo, olha como é bem fácil assim de fazer, notificação de confirmação de agendamento, aí as notificações, não enviar confirmação para inscritos, eu vou tirar, vou botar sim, mandar confirmação para inscritos, e agora em editar, é onde nós vamos editar aqui, aí está o assunto, agendamento confirmado com sucesso, eu posso botar agendamento para, e dizer o que é, foi feito agendamento para, para esse grupo, então o grupo title, ou seja para o nome do grupo, que a gente fez, aqui no caso é cabelereiro, agendamento para cabelereiro confirmado com sucesso, vai aparecer aqui, olá fulano, aí esse comando lead name, vai pegar o nome da pessoa, lead name, nome do inscrito, seu agendamento para, chadri, chadri é data agendada, o agendamento para, tal está consultado para essa data, e pronto, tem aqui meeting zone URL, aqui você pode enviar o link de uma reunião online, aqui é possível fazer, como é que a gente faz para conectar o meet, ou conectar o zoom, para enviar o link, vamos chegar nessa parte, feito, mensagem de comunicação para os inscritos, enviar e-mails para os anfitriões, quando novas inscrições aconteceram, o que é anfitriões, é os profissionais, então o cabeleireiro, todos aqueles que, cadastramos o e-mail dele, podem cadastrar o whatsapp também, então, é agora que você habilita para eles, também serem notificados, os profissionais, o e-mail está aqui, o nome da pessoa, o nome do lead, vai participar ele, fulano, digamos o João, se inscreveu em, o grupo da agenda, então em cabeleireiro, João se inscreveu em cabeleireiro, informações do agendamento, ver essas informações, título do calendário, título do grupo, status, está confirmado aqui, data de agendamento, dados inscritos, dados e-dios, os campos que a gente acrescentou, campo customizado também, está aí, isso no e-mail, e também a gente pode botar no whatsapp, se inscrever, eu tenho aqui um atalho, eu vou só abrir, está maravilhoso, vai estar certo, observa sempre, se o telefone está conectado, no WhatsApp, a gente viu agora há pouco, estava feito, agora, quero receber e-mails de novas inscrições, ou inscrições pendentes, posso botar também, que significa isso, quando uma nova inscrição acontecer, nesse grupo, você dono do calendário, será notificado via e-mail, então a gente que eu quero, vou habilitar, notificação de cancelamento, se a pessoa optar por cancelar, é possível, a pessoa cancelar, você vai saber, aqui do cancelamento, ou não enviar e-mail, vou botar assim, enviar a notificação de cancelamento, é bom, enviar a notificação aqui, por e-mail, por whatsapp, sempre apelita o whatsapp, que o e-mail vem abertado, o whatsapp, ele costuma desabilitar, então é só você habilitar, os lembretes, agora sim, vem os lembretes, e nesses lembretes, você pode botar a opção, para cancelar, se quiser, ou não botar essa opção, novo lembretes, vamos clicar nesse botão azul, e vai pedir duas coisas, para inscritos, ou para efetriões, para inscritos, ou para as pessoas, é o mais importante, para os efetriões, é para o dono, eu quero ser lembrado, o dono, ou os profissionais, daquele grupo, então não é só um, você vai ter várias pessoas, vou mostrar agora a pouco, você cadastrar os médicos, cadastrar os profissionais, da sua empresa, para que eles sejam notificados aqui, então, a gente cria as notificações, para o cliente final, e cria as notificações também, para o dono da azenda, ou para os responsáveis ali, anfitriões, o e-mail, a gente pode escrever, mas aqui já vem o assunto, uma hora para a reunião, e a mensagem, olá fulano, uma hora para a reunião, claro, se personaliza, deixa melhor essa mensagem, confere aqui embaixo, está marcado uma hora mesmo, uma hora, maravilha, agora o WhatsApp, habilita, e também você pode escrever melhor, essa mensagem aqui de WhatsApp, olá fulano, e avisa, estou passando para te avisar, falta uma hora para começar a reunião, aí você confere aqui embaixo, está certinho, então olha, mas você pode fazer, duas horas, três, quatro, em intervalo maior de tempo, e link de cancelamento, você pode colocar, então se por algum motivo, você precisar cancelar, aí isso aqui, é o link para cancelar, ou reagendar, aí você bota o outro comando, ou reagendar, você pode fazer isso, tanto no e-mail, como no WhatsApp, então a pessoa acabou de se cadastrar, se ela quiser reagendar, nas mensagens, ou tomar as pesquisas, envia de lembretes, pode colocar o link, para fazer o reagendamento, se você quiser permitir reagendamento, agora vamos em feito, em criar mais outra mensagem, então para os inscritos, e aí agora para os inscritos aqui, vamos colocar, esse vai ser o intervalo de tempo maior, esse vai ser 10 horas, aí você escreve aqui a copy, o assunto também que fique coerente, o WhatsApp, ativa, escreve a mensagem, maravilha, está tudo certo, vou botar um dia antes, vou botar zero, e dias, um dia antes, ok, salvar e próximo, agora nessa tela, vai pedir, sincronizar com a agenda ou não, você pode sincronizar com o Google Agenda, pelos compromissos daqui, chegar lá no Google Agenda, ou se não quiser, não precisa colocar, então vou deixar aqui não, reuniões, meeting, é agora que você vai habilitar, habilitar reuniões, aí você vai habilitar no Zoom, ou no Meet, por enquanto não está ainda, sincronizado, como a conta do Zoom, e a conta do Meet, aí você tem que vir aqui, integrações, no canto esquerdo, para sincronizar, como ele está falando, vai integrações, cria a integração, lista de e-mail, lista de e-mail, fica lá naquela ferramenta, Main Boys, e a gente pode jogar os dados para lá, então dentro da ferramenta, vamos em ferramentas, Main Boys aqui, é só entrar dentro dela, e aqui a gente cria a lista, para receber os dados também, e como eu falei, você pode estar disparando e-mail, pode estar disparando WhatsApp, fazer a comunicação para essas pessoas, vamos em inscritos, listas, e é assim que a gente vai estar trabalhando aqui, criando a lista, e recebendo esses dados, depois vai ter esses dados, até para vender o que quiser, posteriormente, criar uma nova lista, aqui eu vou botar lista pacientes, tipo de entrada, eu vou botar simples, aí aqui embaixo, você coloca uma descrição, pode botar contatos, e depois já ativa aqui, criar uma lista de mensagens, tanto adicionando o campo de perfis, telefone, ok, aí a gente habilita, vai chegar na próxima tela já, rapidinho, aí não vai precisar fazer nada, aqui por enquanto, se você tem um domínio próprio de site, e vai fazer caixa de e-mail profissional também, contato, arroba o domínio, pode selecionar aqui, contato, arroba o domínio, você vai poder adicionar primeiro, o domínio no site, conectar aqui na plataforma, para poder usar a caixa de e-mail, criar as caixas e utilizar elas, não é o mais importante agora, então não vamos entrar nesse detalhe, vou deixar um treinamento aqui abaixo, complementar, tudo sobre as ferramentas de mainbox, que é essa de automação de e-mail, automação de WhatsApp, envio em massa, tudo isso, mas para a Zenas, não precisa se preocupar muito com esse detalhe, aí aqui vamos em formulários, em formulários, vai estar os campos aqui, nome, telefone, prefixo de telefone, telefone, eu vou mudar para DVD, mais WhatsApp, para ficar certinho, igual está lá, mais WhatsApp, o ataque obrigatório também, o nome está certo, o e-mail, no prefixo de telefone aqui, nós vamos escolher Brasil, porque você não sabe que é Brasil, e pode estar escondido aqui no olhinho, nos outros campos, está tudo como obrigatório, atualizar, agora está certo, ainda podemos pegar mais alguns campos, e colocar eles, aqui também para receber, você pode receber lá na lista, além do nome, meter, telefone, recebeu o nome também, do grupo, da agenda, que é a categoria do serviço, pode receber mais outros dados, agora, eu vou simplesmente marcar, escrever em uma lista, e pegar a lista, essa nossa lista, que a gente acabou de criar, não vai aparecer, tem que recarregar a tela, mas é a lista, clientes, salão, vou colocar esse, acendamento, consulta, adicionar, bem, agora, tags disponíveis, é aqui onde aparecem as informações, que a gente pode pegar, e colocar lá no mailbox, então, primeira vez, aquela pergunta, aí bota clientes, que é a tag, então lá na lista, vou pegar o texto, do campo simples, aí que se coloca o nome lá, do campo cliente, e eu posso pegar aqui também, e colocar outro, fuso horário, não interessa, mas a data do agendamento, sim, vou pegar aqui, vou colocar também, mais um campo de texto, para ele puxar a data, do agendamento, schedule, vamos ver se tem mais algum, agendamento, fuso horário, grupo do título, esse aqui, então é o grupo, do agendamento, o qual serviço, que ele agendou, o PNA, e vou colocar esse também, aí essas informações, vão chegar aqui na lista, que você pode até baixar, uma planilha Excel, com todos os dados, enviar e-mail Max, então todas as informações, vão chegar aqui dentro, e pronto, atualiza, maravilha, então todos os dados, vão chegar aqui dentro, dessa lista, essa última opção, de prova social, pode estar desabilitado, vamos salvar, próximo, habilitar pagamentos, é agora, onde que você vai colocar, o pagamento, se é um pagamento manual, ou se é um pagamento automático, ou se não tem pagamento nenhum, então não habilitar, não vai ter cobrança nenhuma, nem agora, nem depois, no local, e cobrar aposentamento, você tem a opção de ser, pagamento local, ou super ser caos, o super ser caos, o super ser caos, é uma ferramenta aqui dentro, da plataforma, tem um menu de ferramentas, construtor de sites, dentro do site, você pode fazer, um produto, um produto, de cobrança mesmo, para vincular ele, na sua agenda, então você pode vir aqui, criar um novo site, criar um novo site, fazer aqui, querer fazer aqui o site, lembra que você pode fazer o site, você pode fazer aqui, mas eu vou usar esse, já como exemplo, que tem outras aulas, que eu ensinei, como criar a landing page, para captar clientes, é aqui uma landing page, de dentista, então eu vou entrar, em lista de páginas, ao invés de criar um do zero, está aqui a página, a página do Marcelo, é a página de início, é a página que a gente chama, página de captura, eu vou até abrir ele aqui, para você ver, se é a página que eu ensinei, em outra aula, fazendo o zero, a gente dá uma consulta grátis, a pessoa preencher esses dados, depois vai para uma página, seguinte, vai para essa página, agradecendo, e aqui, vai para a agenda, então aqui a pessoa vai escolher, o horário na agenda, então nós vamos abrir, uma nova página, aqui vai ser a página, agenda, e vou botar a agenda, dentro do site mesmo, vou te mostrar, onde é que faz, sistema de cobrança também, então estamos abrindo, uma página para a agenda online, salva, vai ser uma página em branco, por enquanto, então não temos a agenda pronta, mas o pagamento, você vai fazer aqui, em super secaut, dentro do site, super secaut, é aqui, onde você pode criar o produto, para adicionar na agenda, como uma cobrança, e isso vai ser feito online, então você prende aqui, as informações e prossegue, agora, antes de a gente chegar aqui, eu vou prosseguir lá na agenda, só para você ver terminando, então vou botar pagamento local, pagamento local de 350 reais, ok, pagamento local de 350, salvar e próximo, já está finalizando, a agenda vai ser criada, nesse momento, estamos criando aqui, a agenda rápida, é só ir prosseguindo, agora a gente pode visualizar, olha como é que ela vai estar, por enquanto, só tem um serviço, que é o cabeleireiro, Marcelo, cabeleireiro, corte mais com o feminino, uma sessão, 350 reais, está muito alto para a cabeleireira, aqui já está, aí se quiser botar vários, vai aparecer vários, para a pessoa escolher, aí como é que a gente faz assim, e também como é que personaliza as cores, personalizar é aqui, customizar, acabou de fazer, a gente pode customizar, todas as cores, em cima que está salando, beleza, background do cabeçalho, então background do cabeçalho, eu posso pegar, e botar, digamos essa cor, pronto, aí ele vai ficar assim, tem um background principal, que é o background do site em si, vou mudar aqui um pouco a cor, botar um cinza claro, é a cor de fundo, ele já mexeu ali, agora vamos prosseguir para o próximo, cor do texto, o cor do texto está preto, ok, vou botar um azul, maravilha, eu botei aqui um azul, e praticamente está um azul por preto, vou subir mais um pouquinho, está aqui em tom de azul, pode ser que você não note diferença, mas está, background do card, que é aqui a cor do fundo, você também pode mudar, acho que ficou ruim, eu vou mudar um pouquinho, botar um rosa, vai pegar aqui no rosa, e vamos escolher um rosinha claro, rosinha que fique mais, para o branco, só para dar uma intonação, está muito, está muito forte aqui, vamos puxar para cá, pronto, assim esse ózinho claro, não está ruim, vai depender das cores, que você achar melhor, aí vamos fechar isso também, background do texto, do texto aqui do card, dessa cor, pode deixar, não está ruim, ou se você quiser mudar, botar um preto mais escuro, pronto, coloquei, é a cor da primária, que é esse azul aqui, vou botar o rosa também, botar esse lilás aqui, ok, aí quando a pessoa passa aqui, ele já vai estar, uma cor diferente, um lilás, e agora vou salvar, ok, já está personalizado, vamos novamente em editar, mas se você estiver saindo dessa tela, vem meus canidades, aqui no canto esquerdo, vai ficar, salão de beleza, o último, eu venho em editar, vamos em agendamento, e agendamento a gente tem um grupo, então o primeiro grupo é cabeleireiro, vamos fazer o segundo, aí eu cliquei aqui em novo grupo, e fez o segundo, eu posso até duplicar, vou apagar esse, aí a gente pode vir aqui, duplicar, para aproveitar o mesmo grupo, então eu dupliquei, tem um grupo 1, tem um grupo 2, de cabeleireiro agora, eu vou botar manicure, vou botar outra categoria, manicure, maravilha, e a descrição aqui, eu vou botar pés e mãos, pode fazer uma descrição melhor, coloquei, aí o cabeleireiro Marcelo, o cara eu vou tirar de cabeleireiro Marcelo, e vou estar colocando, outro anfitrião, vai ser manicure Zoana, digamos, ou foi o nome, manicure Zoana, bota o e-mail dela, bota o e-mail, manicure Zoana, salva, e nós já temos outro anfitrião aqui, que está nos mesmos horários, mas para cada grupo, você pode ter horários de dias diferentes, como eu copiei, ele puxou usar tudo aqui, as datas bloqueadas, puxou tudo certinho, do grupo 1, eu só mudei o nome, mudei o anfitrião, mas ele puxou exatamente aqui, o intervalo de atendimento, aí digamos que não vai ser 45 minutos, vai ser aqui 30 minutos, ok, então, intervalo de atendimento, a cada 30 minutos, intervalo das sessões 15, e está agora assim, aí vamos em salvar, tem formular de redirecionamentos, que agora o grupo 1 está pedindo a primeira vez, e no grupo 2 não vai estar, vai estar igual ao padrão, então vem aqui em configuração rápida, a gente pode puxar as configurações do grupo 1, para o grupo 2, então não precisa fazer manualmente de novo, pedir o WhatsApp, assustar aqui como a gente fez, adicionar mais outro campo, depois já puxou agora do grupo 1, produto 2 ficou igual, a ação após o cadastro, no 1 está o padrão, no 2 também está o padrão, mas se quiser fazer uma página aqui, na ferramenta de sites, específica para manicure, específica para cabreiro, você pode fazer, e colocar o URL aqui, então uma específica para cabreiro, para manicure, e quando a pessoa se cadastrar naquele serviço, vai para uma página específica, daquele serviço lá, então pode ter instruções, direcionadas, tudo dá para fazer aqui, sem problema, eu vou salvar novamente, sempre se vai salvando, aí tem a parte da comunicação, comunicação do grupo 1, já está ativada aqui, mandar a confirmação para inscritos, enviar quando novas inscrições acontecerem, enviar para os anfitriões também, na parte de comunicação, onde há os lembretes, estão dois aqui, um com zero dias, que é uma hora antes, outro um dia antes, dois só para os lembretes dos inscritos, mas pode fazer para o anfitrião também, então o anfitrião é o organizador da agenda, os organizadores, os responsáveis, o cabeleiro, a manicure, para receber um lembrete antes, olha lá, tem um atendimento nesse tal grupo, aí vai aparecer aqui, você pode personalizar essa mensagem, escrever aqui normal, o WhatsApp também, ativa, lembrando, sempre o número do telefone, deve estar conectado lá no bidon WhatsApp, para mensagens ser enviadas, e aqui você coloca quando você quer avisar, pode fazer até sete dias antes, de sete dias para menos, você consegue botar vários lembretes aqui, se está uma hora antes, então uma hora antes vai chegar, uma hora para a reunião, aí se você quiser mudar, é uma hora para o atendimento, você muda aqui o assunto do e-mail, muda o conteúdo também, então é e-mail e WhatsApp, com SMS que você precisaria colocar, créditos na ferramenta SMS, você pode fazer também, ou deixar só e-mail e WhatsApp, para a filha, que você não gasta nada com isso, então eu fiz agora para o anfitrião, uma hora antes, você pode fazer vários lembretes, também com os anfitriões, esse nós estamos no grupo 1, então observe, tem o grupo 1 e tem o grupo 2, o grupo 2 é o da manicure, o grupo 1 do cabelereiro, observa essa diferença, no grupo 2 não está enviando lembretes, eu posso botar, sim, enviar lembretes, criar os lembretes para o grupo 2, e é assim que a gente vai estar fazendo, então você pode fazer lembretes agora, para os inscritos do grupo 2, e mexendo aqui na edição, botar no intervalo de tempo, antes, dias, horas, antes, minutos, WhatsApp, faz a frente igual, isso é lembretes, é comunicação, para as pessoas não esquecerem do compromisso, do atendimento, do que você vendeu, não vou ficar fazendo aqui a edição dos e-mails, porque você já entendeu como é que funciona a lógica, a redimitente de e-mail, se você tem aqui o site no ar funcionando, tiver a caixa de e-mail feito na plataforma, para que quem sentar o negócio, você pode fazer caixa de e-mail, contato, arroba domínio, é possível fazer aqui, ao invés de usar o padrão do sistema, vai estar com o seu remetente, contato, arroba o nome da sua empresa, isso é possível fazer também, cobrança, que é a última etapa de cobrança, no primeiro a gente botou cobrança no local, 350, vou mudar para 80 reais, está muito alto para cabelo, e o grupo 2 está sem cobrança, aqui no caso da manicura, e da manicura eu vou colocar que é 60, pronto, pagamento local, se quiser que cobre online mesmo, o que a gente faz, nós vamos lá no site, então aqui nós já terminamos a zena, a gente pode até abrir, vamos abrir antes, a gente ir lá, aqui já está a sala de beleza, a gente botou essas cores, já comentar aqui, cabeleireiro Marcelo, manicura Zoana, não tem foto no perfil, mas a gente poderia colocar também, pronto, a versão vai vir aqui, e vai exervar a qualidade para o cabeleireiro, aqui ela vai exervar para manicura, para esses dados chegarem lá, eu vou verificar aqui em automação, vamos verificar se está vinculada a lista, tá, zinamento consulta, vamos botar nova, porque agora a gente já fez a nova, lista clientes salão, selecionar no grupo 1, selecionar no grupo 2, ok, então o grupo 1, o grupo 2, está a mesma lista, eu coloquei a lista aqui no grupo 1, lista clientes salão, no grupo 2 também, lista clientes salão, ok, botando os dois, salva, agora sim nós vamos cadastrar aqui, vou no cabeleireiro, e vamos selecionar um horário aqui das 14 horas, vou botar os meus dados, coloquei nome, e-mail, telefone, marcar aqui a primeira vez, digamos, agendar, está agendando o pagamento no local, você colocou aqui a notificação que agendou, vamos observar na lista, aqui ó, lista clientes salão, já vai ter entrado os dados, entrou aqui o e-mail, vamos em atualizar, para a gente ver todas as informações, aqui a pergunta a primeira vez, né, sim, ok, então chegou aqui os dados, está certo, aí o porquê ficou o nome escrito cliente, porque é o nome da tag, que colocamos lá dentro da agenda, então por isso que chegou aqui com o cliente, e no formulário, está aqui as informações, então no formulário, pode até botar um nome aqui diferente, cliente novo, sim ou não, pronto, aí ainda vai ficar melhor lá de se ver as informações, está aqui em inscritos, que é o nome, só o nome do campo, né, e a gente vem aqui ó, cliente novo, sim, pronto, cliente novo, está aqui as informações, aí você pode baixar isso tudo na planilha Excel, se quiser, está aqui, e dentro dessa plataforma, né, a gente pode fazer a automação de e-mail marketing também, além de baixar aqui os dados, a gente consegue baixar uma planilha, é só exportar todos os inscritos, e exportar aqui os dados, e aí você vai ter tudo na planilha Excel, é possível se fazer assim ó, vai ter tudo na planilha, mas também podemos enviar e-mail marketing, disparo de e-mail, disparo de WhatsApp, tudo isso a gente pode também, estar fazendo o envio, então eu vou baixar aqui ó, pronto, baixou a planilha, já vai estar tudo no Excel de informações, só tem um aqui ó, ele pegou aqui os dados ó, todos aqui as informações, e pode fazer e-mail marketing por dentro, dessa plataforma também, só vir aqui em e-mails, todos os e-mails, e poder fazer um disparo de e-mail marketing, agora para a gente finalizar, vou te mostrar rapidamente, como é que você faz para cobrar, né, você entra aqui no SuperCaut, que é dentro do site, então se você está acompanhando a aula, você está entendendo, vamos só recapitular, a gente fez a agenda aqui em ferramentas, o Booking, onde a gente fez a agenda, ok, então depois entramos no construtor de sites, que é a ferramenta de site, chegamos lá dentro de um site, que já tem que criar, com esse nem outras aulas, como criar a landing page, e abrimos uma nova página, vamos aqui dentro do site, dentro do site, nós temos as páginas, eu abri uma nova para colocar agenda, e podemos colocar agenda lá dentro, e o SuperCaut, que nós temos o pagamento, fica aqui ó, SuperCaut, é aqui onde a gente cria um produto, para cobrar o valor, e bota o meio de pagamento também, mercado pago, enfim, então aqui que a gente coloca, aí é só você preencher os dados, preenche aqui, os dados, nome, nome da empresa, aí vou botar o meu nome mesmo, mas pode ser o nome da sua empresa, isso se você quiser fazer, uma cobrança, então entenda que aqui, é se você quiser cobrar, e aí como é que fica a questão das taxas, o valor vai lá para o mercado pago, ou para o meio de pagamento que você escolher, cada meio de pagamento, eu estou na taxa diferente, a plataforma, ela cobra só 1.3 na mensalidade, de cada venda que for realizada aqui, e o meio de pagamento, cada um tem as suas taxas, mas também é pouquinho, nada exagerado não, você pode vender para o mercado pago, o mercado pago cobra menos de 5%, e mais 1% aqui na plataforma, 1,3, aí pronto, tem aqui um endereço aleatório, começar, pronto, já vai chegar nessa outra tela, e aqui onde tem um sistema de pagamento, primeira coisa, aí vamos mudar aqui do perfil, para em português, a primeira coisa, quando você fazer isso, vai ficar em português, agora vamos em criar um novo produto, qualquer produto, qualquer cobrança, então vai ser cabeleireiro aqui, cabeleireiro, pronto, cabeleireiro, coloquei aqui o idioma, eu vou marcar português, pode botar uma foto se quiser, descrição do produto, porte masculino e feminino, geralmente se diferencia, mas aqui eu vou botar azul, porte masculino e feminino, ou feminino, até o mesmo valor, costuma não ser o mesmo valor, deve ser dezembro aqui, então você pode criar um para cada coisa, um para cada serviço, ali, então só vai continuar, e agora só vai continuar, vem na próxima tela, que é pedir no meio de pagamento, e vem adicionar, e escolhe mercado pago, aí no mercado pago, você vai acessar esse link aqui, para pegar as credenciais lá, que é um token, um token da sua conta, precisa para fazer conexão, para a pessoa pagar, e receber ele para você, então é assim, mercado pago, coloca, aí no meu caso, eu já tenho aqui marcado, então vou deixar aqui, mercado pago, pode ser strike, outros meios de pagamento, strike funciona até internacional, é só cartão de crédito, mercado pago tem pix, tem boleto, tem outros meios, aí pagamento único, qual vai ser o valor, o valor eu vou colocar aqui, o mesmo valor que está lá, que é 60, acho que é 60 reais, vou até dar uma verificada, 80, 80 aqui, 80 reais, que é o cabeleireiro, então 80, vou botar o mesmo preço, que é o que está lá, 80, prontinho, salvar e continuar, aqui pode ser salvar e continuar, a filiação não precisa, só vai continuar, vai seguindo aqui, agora se você marcar essa opção aqui, a primeira, páginas de obrigado, pode marcar, páginas de obrigado do site mesmo, só para prosseguir, página de vendas, vou botar agenda, esse me perguntou uma página, obrigado, salvar e continuar, vamos só, salvar e continuar, salvar e continuar de novo, que também não precisa marcar nada específico, vamos prosseguir, salvar e continuar, que é uma ferramenta, tem muitos recursos aqui, mas o importante é a gente chegar aqui e terminar, salvar e continuar, pronto, então a gente já terminou, está o nosso produto cabeleireiro, pronto, aí aqui não precisa fazer nada, tem um link, que seria o link de compra, mas a gente não vai usar aqui o link de compra, porque lá na agenda, é onde a gente vai escolher o pagamento pela própria agenda, na agenda que nas configurações da agenda, então temos aqui o salão de beleza, aí eu vou em cobrança, na última etapa, sim, cobrar procedimentos, agora eu vou escolher o Super C Couch, pega pelo nome do site, seu especialista em sorriso em Goiânia, no Super C Couch, cabeleireiro, 80 reais, aí ele já escolheu aqui, cabeleireiro, 80 reais, aí agora a gente salva, e olha o que vai acontecer, na hora de agendar, na hora que a pessoa for aqui, para agendar cabeleireiro, vai escolher um dia, um horário aqui que esteja disponível, eu vou colocar os dados, e o que vai acontecer, que vai levar para o pagamento, pagar, e vai abrir agora a tela de checkout, já abriu aqui, pagar com o mercado pago, ok, vai abrir o pop-up, aqui do mercado pago, e a pessoa faz o pagamento, e agora a gente vai aqui, dentro da ferramenta de agenda, em meus calendários, e vamos ver um inscrito, que chegou nesse calendário aqui, eu já fiz outro teste também, vamos ver aqui, bem inscritos, então vai estar esse aqui pendente, aguardando o pagamento, quando está essa cozinha, sabe que a pessoa não pagou, então está aguardando o pagamento, e você pode marcar como pago, se quiser, ou simplesmente deixar assim, cancelar, você pode cancelar, botar alguma observação, dar todos os dados aqui, a primeira vez sim, todas as informações que você pegou, então elas estão aqui, as pessoas vão estar todas aqui, está tudo Leonardo, que sou eu mesmo, e você pode filtrar para o status, uma pendente, aguardando o pagamento, cancelado, agendado, completo, aqui você consegue selecionar todos, uma vez só também, até exportar, uma planilha, além das pessoas estarem aqui, elas vão estar também na lista, na lista vai entrar também, todas as pessoas, que é o lista, cliente de salão, elas vão aparecer aqui, também vai aparecer aqui, somente quando estiver lá, confirmado, enquanto não está confirmado, nem vem para cá, mas lá aparece, então lá vai ficar aparecendo, e quando confirmar, ela entra para cá, ela entra dentro da lista, então agora espero que você tenha entendido, tudo como funciona, para fazer a sua agenda, e é possível, como eu falei, colocar dentro do site, então dentro do site, como é que a gente colocaria, para finalizar, vamos abrir aqui a página, isso feito aqui, na plataforma, mas se você tem um site, aí em WordPress, ou em qualquer tecnologia, que você cria o site, é possível também, colocar a agenda dentro, isso só precisa de um iframe, então nós vamos aqui, no caso da plataforma, na própria Biderol, adicionar um painel, vou colocar aqui um painel, que é uma faixa em branco, eu vou aumentar aqui ela, vou aumentar, tirar essa caixa de texto, que não precisa ter essa caixa de texto aqui, deletar, vamos pegar um iframe, que é o item de colocar, incorporado dentro do site, então iframe, segura a raça, põe para cá, e agora nós vamos pegar a agenda, aqui na própria ferramenta de agenda, em meus calendários, é onde nós vamos pegar o link, vem em três pontos, incorporar, incorporar, está aqui, e aí você pega incorporar, incorporar todo o calendário, beleza, incorporar todo, tem incorporar apenas o manicure, cabeleireiro, vou botar incorporar, todo seleciona, e é o que a gente vai fazer, nós vamos copiar, vai inserir dentro da página, aqui no construtor, então a gente vai botar incorporar documento, e aqui vai ter todos, aqui vai ter todos os serviços, cabeleireiro, e manicure, vai estar aqui, os dois, que são as duas categorias, que eu fiz nesse calendário, então a gente aumenta aqui, bota até o final, até o final do nosso painel, vamos em largura completa, para ele ocupar, todo o espaço aqui da tela, e no celular, no celular também, a gente pode ver, como é que ele está, na versão celular, no celular, é só aumentar o tamanho, se ele fica muito grande, então vem aqui no lápis, tamanho mínimo, e vamos puxar aqui, tamanho mínimo, puxar para baixo, para ele ocupar toda a tela aqui, não precisa nem puxar, tantas por puxar, é até demais, vai puxar um pouquinho, ainda dá até para reduzir, ok, assim está legal, é o tamanho que ela, só tem dois, então o espaço é bom, ok, aí vamos descer mais um pouco, aqui em tamanho barboda, eu vou tirar, tem uma bordinha preta, eu tirei, o espaçamento lateral, deixa ele ficar bem colado, aqui na lateral, pronto, ainda aparece um pouquinho, do fundo branco, porque é o fundo do painel, de baixo, aí eu posso colocar também, no painel, vem aqui, em editar painel, botar uma cor, mesma da agenda, que é uma cor meia cinza, então eu posso botar aqui, uma cor cinza, observa o que está ali na lateral, vou botar uma cor bem igual, ao da agenda, ok, agora volta para o computador, que sempre aparece uma bordinha no fundo, salvar, e aqui está ele, então a gente já vai ter a agenda, dentro do site, agenda aqui dentro do nosso site, vamos em fechar, ou ir para o site, se eu for aqui ir para o site, vai abrir o site principal, que é aqui, então essa é a primeira página do site, que a pessoa se cadastra, vai para a página do obrigado, e na página do obrigado, lembra que a gente fez a página do obrigado, em outras aulas, se você não viu, vai estar na descrição, a página do obrigado aqui, vai direcionar para a agenda, e agora você já sabe, como fazer a agenda também, então você vem aqui, escolher o horário, escolher o horário, definir link, e vamos escolher a página, e vamos escolher o horário,